Olá turma, tudo beleza? Bem, hoje eu venho trazendo uma moeda super valiosa, ela tem um valor de mercado na faixa de 3.500 reais e o que faz ela ser tão valiosa é um erro, um erro de cunhagem, uma variação. É uma moeda de 1 real de 2008, igual a essa. Vale lembrar que em 2008 as moedas fabricadas tiveram uma tiragem de 664.833.000 moedas. Esse é o número de moedas fabricadas no ano de 2008. E tem algumas moedas que tem esse erro de variação. É uma moeda bifacial. O que significa? Significa que ela tem os dois lados iguais. Aqui tem o anverso da moeda da efígio da república no seu núcleo e no anel tem os desenhos indígenas, os grafismos marajoara. E no seu reverso tem o valor de face de 1 real, a data, nesse caso aqui 2008, e tem o desenho aqui em alusão ao pavilhão nacional e o cruzeiro do sul, no núcleo. E no anel também, como no reverso, tem os desenhos indígenas marajoara. Beleza? Sendo que essa moeda, que vale 3.500 reais, ela é bifacial do seu reverso. Ou seja, está aqui o reverso da moeda, quando a gente vira o outro lado, ao invés da efígio da república, está o outro reverso. São dois reversos. Aqui é 1 real 2008, quando a gente vira do outro lado está 1 real 2008. Então, essa moeda, com esse erro, com essa variação, os colecionadores pagam até 3.500 reais. Não até. O preço de catálogo é 3.500 reais. Pode ser negociada para mais ou para menos. Beleza? Ah, mas quem está dizendo que vale 3.500 reais? Bom, existem os catálogos. Eu estou aqui com esse catálogo, que é o catálogo ilustrado Moedas do Real, 1ª edição, 2021, Erros e Variantes, dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes. Aí eu vou trazer aqui a página, que ele informa esse erro. É uma moeda de 2008, bifacial. Segundo esse catálogo, ela vale 3.500 reais. É um preço referência, 3.500 reais. Uma moeda bifacial. Esse erro foi encontrado, tá? Existe essa moeda. Existem moedas com esse erro. Moedas do ano de 2008, bifacial. Então, é importante que a gente olhe as nossas moedas. Vai que a gente encontre uma moeda bifacial de 2008. Ela vale 3.500 reais. Né? Então, galera, esse é o conteúdo de hoje. Peço que vocês, por gentileza, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as atualizações dos vídeos. Curta o vídeo, se gostar. Compartilhe com os colegas, com os amigos. Ok? Então, é isso. Até.